Olá meninas e meninos tudo bem com vocês comigo está tudo bem eu já trago-vos aqui mais um vídeo para o canal só que desta vez o vídeo vai ser mostrando um encheval para a minha bebê ok lembrando que falta ainda algumas cozenhas mas já tinha aqui bastante cozenhas eu sei que vocês gostem e também sei que tem pessoas que não assistiram aos vídeos anteriores sobre algumas das cozenhas que eu vou mostrar aqui hoje por isso mesmo eu decidi gravar um vídeo mostrando até agora falta já pouco para o nosso estimante mas mostrando tudo isso vale que eu já tenho para perceber a nível de higiene lembrando que as repenhas depois se vocês quiserem ver em outro vídeo porque senão esse vídeo vai ficar mesmo enorme se vocês quiserem ver em outro vídeo de teia da mente porque eu sei que eu ontem mostrei mas estava tudo organizado mas eu posso posso vos trazer um vídeo só um personal das roipinhas e as montanhas tudo eu sei o que é do roipão estão a perceber desde já deixei bastante like se inscrevam no canal para que ainda não é inscrito não se esqueçam também de ativar o sininho das notificações não reparem tão bem na minha voz que eu tenho um bocadinho com os de padanha essa nessa altura a seguir fica um bocadinho assim de pinteia ainda mais grávida não é os nossos o nosso sistema imunitar abaixo um pouco aí mas não faz mal isso daqui é nada já tá melhor mas eu não podia deixar de gravar porque eu sei que agora já tá quase na reta final quase na reta final ok e muitas pessoas estão pedindo vídeos para mostrar as casinhas de bebê e pronto decidi fazer esse vídeo especialmente para todas vocês e para os novos seguidores que cá venham que ainda não seriam os outros vídeos e assim mostro tudo num vídeo só estão a perceber e então bora lá bom continuando então vamos começar primeiramente com essa caixinha aqui porque eu tenho tudo assim em caixinha quase tudo quase tudo em caixinha já acho que fica mais organizado fica separado por secções estão a perceber para mim facilita mais e aqui é a caixinha onde eu tenho as espetas os biberons estão a perceber e pronto eu vou vos mostrar primeiramente eu tenho aqui este biberon e na verdade eu tenho mais um deste só que eu deixei lá na casa da minha mãe de vez estão a perceber tenho algumas coisinhas que deixei lá na casa da minha mãe de vez estão pronto mas continuando tenho este biberon aqui ó que é de tomtype que muitas das seguidoras que assistiram ouvidos recebidos disseram que este é muito bom mas que não cansa essa coisinha mesmo aqui dentro que isso é anticólicas eu gostei e já tirei dos cachorros porque estava ocupando muito espaço de seguida tem mais dois também da tommy type mas que não têm o coisinha por dentro mas esses também são anticólicas só que aquele é ainda mais anticólicas não sei explicar para vocês e tem estes assim ó que também são muito lindos estão a ver os dois biberons que vai até 750 ml tem também este biberon que no caso foi no início da gravidez que eu comprei e eu comprei em azulim bebê porque eu não sabia o sexo e eu comprei em azulim bebê porque dá para tudo estão a perceber dá para menina ou menina porque eu sei que muitas pessoas tem que ser cor de rosa tem bastante as coisas cor de rosa para a tia dona mas não tem que ser tudo estão a perceber e eu gostei bastante deste assim em azulim e também é de 150 ml e esse aqui também é anticólica eu tenho aqui este aqui que eu ainda não gravei para vocês mas foi também que recebi para a tia dona a tia dona este aqui também é antipólica e também é 150 ml a tia dona é assim ó vamos ver muito cheio tem tão bem este recipe em inglês não sei o nome em português é esse aqui não tirei de embalagem porque não é tão grande a embalagem e também ela vai usar só a partir dos 6 meses vocês conseguem ver aqui e isto aqui é para depois colocar a frutinha ou legumes ou qualquer alimento para ela comer qualquer um e também não é os alimentos que são permitidos mas vocês estão muito andando né e colocam-se aqui dentro e depois ela vai assim responde como se fosse uma uma xixa e vá saber onde e comente ao mesmo tempo eu acho que é bem prático eu acho que é uma opção muito boa mas depois quando ele está eu conto para vocês se ela gosta porque também depende do bebê que é um tem bebês que são mais instruais tem bebês que não são mas depois eu vos conto tem também aqui este pratinho que também é a partir dos 6 meses só que eu tirei da embalagem porque a embalagem era um pouco de em grande e estava ocupando muito espaço que foi a mesma pessoa e eu posso dizer quem é né não vou falar o nome mas foi uma das tias do meu namorado que ofereceu para a bebê ele ofereceu o biberon e ofereceu este pratinho que ele é muito bom para temperaturas altas ele é muito bom para comer a sopinha a papinha e tudo mais depois eu vou descobrindo para que é que serve porque às vezes tem que ter pratos que tem mais funções e depois a gente vai descobrindo mas ele é assim ou muito lento também aqui eu tenho duas correntinhas tenho esta aqui e tenho esta aqui que também foi a tia do meu namorado que ofereceu com uma espetazinha mas eu coloquei as espetas todas aqui dentro e eu já las tirei das embalagens porque estava ocupando muito espaço e aqui dentro elas não podem impor e nada lembrando que depois também vai tudo para esterilizar mas eu coloquei aqui dentro equipo todas mas eu posso vos mostrar tenho aqui esta ai meu Deus esta assim muito fofinha e são tudo as xuxinhas são todas assim e aqui é assim por causa de que as xuxinhas são os mais recomendáveis para os recém-nascidos e conforme o crescimento não é faz com que os dentes ficam direitens porque às vezes depende da espeta pode depois deixar os dentes mais para a frente tostos estão a perceber isso prejudica bastante porque quando era criança quando eu lhe lhe espeta até os meus não tenho assim não me lembro muito bem mas os meus dentes ficaram um pouco de feituosos porque eu não gostava de espetas assim eu usava essas em bebê mas depois em criança eu gostava das que eram muito redondas estão-me a perceber e depois fez mal e então a minha mãe sempre recomendou-me essas daqui e muita gente daqui de pediatras e tudo recomendam-me sempre tetengas a tetengas secreto sim isso é como se fosse uma tetenga a espeta a 100 depois tem que veio também foi um conjunto que veio duas tem aqui esta aqui só que são essa tenho os poutens depois tenho essa aqui que foi aquela que também a tínhamos gravado que eu comprei que é tudo que tem a 100 estão-me a perceber silicone esta aqui e a mãe diz que para uma chumata essa 100 é a mais recomendável de silicone e então tudo isso que não conseguiu outra mas eu comprei as outras também porque às vezes como já vos disse há bebês que são mais estranhos e pronto se não se adaptar com essa tem as outras e tem também esta aqui que é muito fofinha de silicone que também foi a tia do menor parte que ofereceu ó vamos ver e vai tudo aqui para dentro porque eu prefiro assim e depois claro que na semana a gente tem que pensar qual é a semana né mas assim quando estiver perto do nascimento assim de antes eu vou esterilizar tudo 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 pronto de seguida que tem este brinquedo assim que é muito fofinho ó ele gira assim tem esses qualhos tem essas essas três argolinhas isso aqui dá para ir para os dentes ó quando começarem a crescer os bebês costumiam colocar bastante a coisinha na boca por causa das gengivas eu gostei bastante deste aqui tenho este aqui também ó também é muito fofin ó e aqui nesta secção é só agora vou-vos mostrar o que eu tenho aqui nesta neste nesta malinha de arrombação dizendo assim ó que é grandona é tão bocadinho sapado da rosta e aqui eu tenho duas pomadas da Alibut para quem ouvi sabe que eu vos mostrei quando eu fiz as comprinhas da bebé ó duas pomadas foi até num kit que eu comprei que saia mais varão duas pomadas da Alibut e veio de oferta este este dozeador dizendo assim este estas tipo marmitenhas acho que é um dozeador mesmo que se chama que a gente coloca o leitinho aqui dentro e pô quando nós formos sair e tudo mais e fica as quantidades corretas para a bebé e assim eu tenho sempre a comidinha dela comigo claro tem que ser também é na marca Alibut porque veio no conjunto das pomadas e isso foi uma oferta estava a perceber de seguida eu tenho aqui estes algodões que nunca estavam assim mas eu tinha aqui estes algodões que eu comprei 100% algodão natural estava estava na secção dos bebés e sempre há pessoas que não recomenda muito algodão mas eu comprei mesmo por precaução que a gente nunca sabe o que é que pode acontecer até pode ser preciso para algum dia para alguma coisinha e então eu já tenho aqui também tenho aqui umas compressas de tecido não tecido ok ai meu Deus assim do continente do bebê que é na secção mesmo do bebê mas eu já estive a ver vídeos e tudo mais e tem mães aqui de Portugal que dizem que tanto este como o outro normal é igual estão-me a perceber depois com a prática não é é que eu venho mas eu depois posso comprar para testar também e também recomendar bastante as compressas da Wells mas depois na prática é ver o horizonte e ver o que é que eu acho melhor para a minha bebê porque isso os bebês não são todos iguais estão-me a perceber de seguida eu tenho aqui também uma caixinha de soros fisiológicos e a partir de 0 meses ou seja a partir do nascimento é uma solução esterilizada claro e vem 42 individuais para uso nasal e ocular eu comprei estes aqui porque este aqui este assim o que normalmente cumpre-se com mais regularidade em garrafim é mais para o nariz mas eu não acho tão higiênico a parte do onde nós colocamos estão-me a perceber porque a gente coloca assim e fica mesmo que nós limpamos assim fica sempre por algumas bactérias e eu não gosto também como uma bebê muito pequena e tudo mais eu prefiro estes pacotinhos assim individuais e assim quando eu usar um a embalagem vai logo para o lixo estão-me a perceber e depois da próxima dosagem é sempre tudo todos estão limpinhos e assim previne que ela fique doente novamente porque às vezes sei lá a bebê teve uma constipaçãozinha mas está no final mas a gente utiliza sempre esse e depois ela acaba ficando doente novamente e então eu preferi este assim eu comprei mesmo da marca Continante eu não tenho assim preferências para marcas para esse tipo de coisas como as compressas como o surf fisiológico mas claro que eu não descarto a possibilidade também de comprar de outras marcas como da Wells e tudo mais e depois eu conto também para vocês quais foram os produtos que eu me adaptei melhor para a bebê não é que me adapte ela é quase adaptada mas os que eu usei de seguida eu tenho este aspirador nasal que é a partir também de zero meses e eu tinha dito na altura que eu comprei este aqui estava na promoção porque não tinha doente que é o mais recomendável e o que a minha mãe também disse que usava que é que tem muito bem e nós aspiramos para a boca a gente faz como se fosse uma palhinha e vai tirando as precarias do nariz do papé só que este aqui estava na promoção não tinha o outro de qualquer forma e eu comprei essas coisas que são tão caras aqui eu acho que é muito caro e assim depois de ver de estar já teve mamães que a vi que gostaram mais desse teve mamães que gostaram mais de ver isso é o que eu já vos disse é de pante de cada bebé e então eu tenho este aqui tenho também dois pacotes de os contonetes atenção que eu sei que eu não vou enfiar o contonete lá dentro ok isso é mais para limpar por fora às vezes o nariz que eu não caminhar o meu olhizava às vezes o contonete para limpar assim por fora do nariz então eu percebi que o nariz é tão pequeninho mas eu tenho aqui os dois pacotes de contonete de champo de algodão que também é contonete do bebé ok tenho aqui também a escova e o pantezinho também foi da Wells e está aqui dentro do saque mas eu posso deslizar esta aqui é a escova e ela está aqui já bem despantilhada porque fica aqui dentro mas já vai tirar do saque porque isso depois fica torto essa aqui é a escovinha oh babywells e acho que é tom mas sim lá está eu na altura comprei em azulém com azul dá para qualquer sexo e então comprei em azulém gosto bastante é o que importa e tom assim e tem também o pante mas a minha mãe recomenda não usar o pante logo no chimento é quando o cabinei que me saque chamou mais também feio o conjunto tem assim os dois lá está está aqui também o surf fisiológico em grande tenho aqui o termômetro para a banheira oh ele é tão fofinho ok torturiguinha e aqui nesta sacolinha é só de seguida nós estamos aqui para a parte da higiene do bebê do corpo do bebê eu vou-vos mostrar primeiramente deste kit para quem viu o recebido da Amazon para o bebê viram este kit mas para quem não o viu eu vou-vos mostrar oh isto aqui não é no kit atenção mas estava aqui no casinho do kit isso é que eu tenho usado bastante para a barriga e demais que eu vou-me a duas doces mas pronto aqui no kit tem um pó de Johnson ó está tudo na frente um pó de Johnson tem também os cotonetes também de Johnson ó vem um copotinho assim mas são cotonetes de Bebel estão-me ver vem também aqui umas toalhitas para as mãos e para a cara mesmo de bebê de Johnson aqui não vende toalhitas de rosto de bebê e de caras de caras das mãos específicas vendeste toalhitas assim que normalmente usa-se que é no 99% de água que dá para tudo estão-me a perceber estas aqui são especificamente para o rosto e as mãos e nunca tinha visto mas é uma opção muito boa a hipoerogénico e a hipoerogénico e a hipoerogénico e a hipoerogénico e a hipoerogénico portanto dos germes ou seja das bactérias de seguida vem também neste kit esta pomada de Zitin assim ó que eu tirei do cacho de aí também mas não abrigo a tudo da corada eu só tirei mesmo do cacho para caber melhor tem também este isso não é do kit mas coloquei aqui esta pomadinha também reparadora de Dom Baby no kit veio este body lotion e também para a cara para ser enchidos eu acho que estou fofé isto aqui eu não estou cheiroso eu não sei qual é que é o cheirinho ah está aqui Cotton Touch cheira assim algodãozinho mas cheira é tão bem tem também um shampoo também muito fofin da Johnson assim pequenininho meu Deus veio este aqui que é para o corpo e para o ai meu Deus como é que está a minha cabeça estou lendo e não consigo não consigo ler para o corpo e para o cabelo é o Head to Toe é de cabeça aos pés e acho tão fofé da Johnson oh e por último neste kit veio também esta noção que eu acho que cheira tão bem eles não são assim tão grandes mas que é tão fofé e diz que deixa a pele 24 horas hidratada está tudo em inglês mas pronto as coisas assim eu consigo perceber de seguida tem este kit que é da noite ok já dá para ver pela imagem que é um kit só para a noite porque tem propriedades mais relaxantes estão a precisar porque às vezes as bebês de noite ficam um bocadinho mais desconfortáveis estão a perceber e isso ajuda a relaxar e tem aqui um gel de banho e diz aqui bed time que é a hora da caminha que é normalmente quando fazem aquele banhinho assim mas tipo a caminha ó esse é o gel de banho tem o shampoo ó tem o shampoo e tem também o body lotion que é o creme para o corpo também da hora de dormir continuamos este aqui está neste que acho que tenho aqui que isso foi aos dos produtos que eu comprei e tem também recebidos ok pronto tem aqui o shampoo da Johnson também que aqui eu tinha comprado em ponto pequenininho mas vejo este ainda mais pequenininho nos recebidos que eu já acabei de vos mostrar ó é mais pequeno eu acho que é o full fake pronto tenho este aqui de Johnson tenho este aqui da Corinda Farm que também é o shampoo para peles sensíveis então ver porque é que era acostumada um gel de banho que dá para o corpo cabelo também da Corinda Farm este daqui dá só para o cabelo ok aqui é só o shampoo mas sei que é para o cabelo e para o corpo tem aqui o olho que eu tinha comprado também que eu comprei também é de de bons sonhos é da mesma gama dos recebidos ó e eu comprei o olho então vê da Johnson porque naquela altura estava em promoção mas depois quando cheguei a casa é que eu reparei que era também de bons sonhos mas não tem problema nenhum diz aqui que ajuda os bebês a dormir melhor ó da Johnson também e tem aqui esta água de colônia da Baby Smile e tem muitos cheirinhos de perfumes de bebês qualquer marca que eu já cheirei tem um cheirinho tão bom de bebê este aqui eu às vezes eu exiguei minha própria porque eu gosto tanto desse cheirinho ó mas ele está sempre cheio que isso é uma coisa que dura tanto ela é de 250 ml e ela é tão cheiroso acho que é sempre que eu não consigo cheirar quase aposto para salvo então é tão cheiroso de seguida tem aqui este subnet também da Baby Dove diz aqui atrás estou olhando aqui atrás ok neste quadradinho diz que é hipogénico tem um pH neutro é dermatologicamente e oftalmo ai é dermatologicamente e oftalmo logicamente testado oftalmo logicamente testado tem a ver com o olfato está em inglês mas eu acho que é exatamente e diz que é aprovado pelos pediatras isso está tudo em inglês mas é estou a perceber estou a perceber é muito bom e também vi uma mocha do YouTube e tudo mais que recomendem a marca Baby Dove que tem os produtos da Baby Dove sem shampoo já de boi tem o subnetém tem a pomadinha que é pomadinha que tem ali também e dizem que este aqui é muito bom da Baby Dove e a ver de estar na teodora e tem também este aqui da Palmolive que é de glicerina glicerina natural mas como as composições a cabo de 11 anos atrás está totalmente diferente de agora não é mas eu vou testar e depois se ela não tiver alergia eu vou continuar sempre a comprar também esta aqui da Palmolive de glicerina de Andacém bom continua eu vou parar Andacém porque eu vou pedidas de o meu namorado que ele está dando as coisinhas depois eu vou gravar depois eu vou dar a rebota eu não percebi porque só depois fica uma calma muito cheia eu vou começar aqui apenas fraldas eu tenho que gastar umas fraldinhas bastantes entre aspas porque o meu bem vai gastar bastante mas tenho aqui essas de Luxe Luxe que é de fora não vende aqui nunca tinha visto é o size an que é o tamanho an que é abaixo de 4,5,5 ou seja também é pelo nascimento pego 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 pacote aqui que é tala u que é de pink doce tem mais u também é de pink doce olha 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 vejo sala u tenho aqui que foi minha mãe couper este de doutor sala zero que estava a ser ao contrário, está na zero, que é para levar para a maternidade, é para levar para a maternidade. É o tamanho zero, porque a gente tem que demorar um bocadinho e ficar um bocadinho grande, então o tamanho zero é o mais recomendável para a maternidade e não tem também, não existe tamanho zero das outras barcas, está-me a perceber? Existe só do Dodote, é que tem o tamanho zero, então ela comprei do Dodote. Tenho este bocadinho aqui, que é para você sentir demais, está na lua também, 2 ou 5 quilos, e é um bocadão, grandão. E tenho mais fraldinhas, só cristal aqui, que eu coloquei, ó, estão a ver? Tenho estas aqui, de cãozinho, que é de tala 1, não, essa é tala 2, diz aqui, ó, tala 2, que são de casa cheia, essas daqui. Tenho também este aqui, que é de tala 1, que são do Pingo Doce, ó, se não me engano, acho que são do Pingo Doce. E tenho também este tamanho, também da casa cheia, e eu abri estes, que era para ver as fraldinhas e depois eu não consegui, como é que se diz? Por ver o Pingo Doce, nunca mais me tinha lembrado que não era para retirar as fraldas, mas pronto, não faz mal. E eu coloquei-as aqui, elas são assim por dentro, ó, só para colocar as fraldas. Eu coloquei-as aqui, ó, e agora pronto. Não tem problema. E elas ficaram aqui. De seguida, agora, de twitters. Tenho esta aqui, que é de Baby Wells, que é de 99% de água. Normalmente com beber, não pode ter twitters com cheiro, não pode ter twitters com álcool, e todas que eu tenho aqui, são todas mesmo com água. Muito bem, olha. Tenho estas aqui. Tenho este pacotão, que a minha mãe tinha comprado também, de continente. Também tenho este pacote, só pego três. Também são de águas, é de perfume. Estão a ver? Tenho alguns pacotes deste daqui, feito fora, que também são cifra grãos e são ultra sensitivos. Tenho quatro. Ó, três. Estas são prontas. Quatro. Estas são prontas. Tenho também quatro pacotes de toalhitas de dodod, também de água. Ó. Tenho aqui, ó, quatro. Tenho este aqui da corinho da farm, que também é de águinha. Estou a pensão de levar este para a maternidade, para ser o mais pequenino. Mas eu comprei na altura, porque estava na produção. E tenho este aqui, que é da Pink Doce. Também são de água, e é sem perfume. Para testar também. Lá está, foi o que eu vos disse. Eu quero acostumar a minha bebê com várias marcas. Não especificamente só com uma marca. Porque assim, previne bastante alergias. Estão a perceber? E eu quero que ela... Fagar com... Não, não com qualquer produto, mas... Com uma grande variedade de produtos. Se possível. Vão fazer os possíveis, não é? Mas, a bebê também, depois é que vai responder pelo curso. Continuando. Eu tenho aqui agora a parte da higiene da roupa. E eu tenho aqui o assistente da roupa. Ah, meu Deus. Está a sair o ladinho. Também, se for para eu abrir, não consigo vos mostrar como é que é. Qual é grande? É importante. Ah, mas eu sou o cesto da roupa da teodora. Tenho também... Estes... Ciprocos de armazenamento da roupa, etc. Que depois eu vou utilizar. Meias. Tenho também... O detergente que eu vou usar para lavar o... Os limbros e as espetas da teodora. Lembrando-te que depois da lavagem. Tem que se esterilizar na mesma. Mas, tem que se lavar sem prontos. E eu vou usar este aqui. Que é o detergente neutro. De origem vegetal. Ok? Ó. Este aqui não tem... Não tem perfumes. Não tem corantes. Vocês conseguem ver aqui. É um papel excessivo e tudo mais. Não está assim... Não há nada nenhum em utilizar este. Ok? De seguida, tenho aqui este detergente. De roupa. Do contrato do bebê. Que tem um cheirinho muito bom. Mas, eu queria tanto cheirar agora. Mas, como é que eu sei que na origem de pedir. Eu não vou conseguir. E tem 66 doces. É um perfume poliogénico. Ele é muito bom. Para a pele do bebê. Ok? Tem também. O amaciador. Da mesma gama. Que é para a roupa de bebê. E tem também. Este detergente. Diz que é... O primeiro detergente que é mais recomendável usar. Este aqui eu vou utilizar primeiro. Ok? Também. Que é para a roupa de bebê. E dentro de fora. E ainda não tirei a parte daqui da fita cola. Depois eu tiro. Mas ele também é poliogénico. Ele é muito bonzinho. Também. É zero aditivos também. E ele é muito bom. 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 E tem também aqui. Um trocadorzinho. De prova. E tem aqui. Eu não sei como é que isso chama. Mas eu vou dizer. Porque é tipo uma almofadinha. Alfumadinha. O que é que é. Dá para exaltar os dois geladeiros. Dá a ser. E dá a ser. E dá a ser. Acho que isso é de colocar na calma. E o bebê dorme aqui. Estão a precisar. Eu acho que é para isso. Estão a ver. Muito fofinho. Meu Deus. Tem isto aqui. Que é que eles cortaram o bebê. Ó. Estão a ver. E diz que a partir dos 3 kg e 2 anos. Vai até aos 11 kg e 2 anos. Ó. Estão a ver. Ou seja. Desde o. 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 De levar. Sempre. Temos que levar o. Correio. Não é. Mas podemos levar. Este. Esta. Pechilinha. Diz assim. Tem também. Este. Escorregador. Para a leucega. Bem. Digo para a leucega. Mas não é leucega. Elas. As. 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 Sob. As. 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 Está. Isso já vem incluído na banheira, que é para deitar o bebê aqui, não é deitar e deixar para ali, não é, a gente tem que aguentar a cabeceira, mas isto é para o bebê sentir-se mais confortável, porque os bebês choram muito no banho. Eu não vou montá-la, porque ela é assim, é uma banheira que dá para transportar, é uma banheira que dá para fazer de piscina, é uma banheira de multifunções, estão a perceber? Se bem, minha mãe quis comprar assim, mesmo devido a este facto, que dá para várias coisas. Olha, tem este, este lado muito fofinho, que é super fofinho. De seguida, tenho aqui a mochila, que é uma mochila de passeio, é uma mochila que dá para levar para um churrasco, para um piquenique, para uma saída muito demorada. Porque isso não é só uma mochila, isto se eu abrir o feixe daqui, grande, vai-se formar um bicho daqui, estão a perceber? Vai-se formar uma caminha, tem também o trocador de fralda, que forma o trocador de fralda, e dá para transportar as cozinhas do bebê. E então, esta mochila também foi recebida, é uma mochila que é muito prática, muito boa para sair, realmente. Mas já, lá está, para o que eu disse, para sair, para churrascos, para sítios mais demorados, que a mamé de repente fica com som, e fica a dormir, que isso faz caminha, dá para trocar a fralda aqui. Agora, claro que se eu for à loja, não é necessário levar essa mochila assim tão grande. É só mesmo a mochila da tia Dora, mas, porque também na loja tem lá os trocadores de fralda, nas casas de banho. Mas, se for para piquenique, com as coisas assim mais demoradas, é muito bom levar esta mochila. E por fim, neste vídeo, ok? Tenho aqui o esterilizador, que também foram os meus pais que ofereceram, isso foi no baby shower, que é para, isso aqui dá para ir ao microondas, e mata 99,9% de germes e bactérias, em apenas 8 minutos, porque estou aqui atrás, ok? E é um tamanho perfeito para as necessidades do baby, porque também dá para levar para viagem, que diz aqui, porque não é muito grande. Este aqui é sem BPA, que é uma substância de plástico que é tóxica, ok? E então, é muito bom este esterilizador. Já estive a ver uns vídeos, sabe-me, mas quando é? Já estive a ver uns vídeos, e as mamães recomendam bastante este esterilizador. Este aqui é da Beacon, ok? Mas já de várias marcas. Isto depois fica ao gosto de cada mamãe. Este foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Eu sei que o vídeo é super alto, mas é um vídeo que eu sei que vocês gostam de ver. A maioria das pessoas aqui no canal gostam de ver. Muitas pessoas estavam a pedir para mostrar mais coisas da BPA, e então eu decidi gravar aqui um incho. A parte de um incho vale, porque se fosse para eu gravar agora as roteiras, o vídeo ia ser mesmo muito grande. E o vídeo em si já está muito grande, porque eu sou uma pessoa que fala muito do vídeo. Eu gosto de explicar as coisas para entenderem aquilo que eu estou dizendo. Mas pronto. A outra parte fica para outro dia. E o que é que vocês digam? Diga-me alguma coisa? Sobre essas coisinhas? O que é que vocês acharam? Se vocês gostaram? Se vocês não gostaram? E então, vamos nos próximos vídeos. Beijocas! Tchau! Tchau!